A cerimônia de migração da Rádio Selinauta aconteceu na manhã desta sexta-feira na sede da Rede Selinauta de Comunicação em Pato Branco. A Rádio Selinauta escreve uma nova página no livro de sua história de 69 anos, iniciada quando em 1954, Frei Policarpo, um homem à frente de seu tempo, comprou a então Rádio Colmeia, que viria a ter um papel fundamental na história do sudoeste do Paraná. Frei Neuri Heinisch e o engenheiro Roberto Lang e Mário Viapiana, do Departamento Técnico, ligaram a chave do novo transmissor em FM. A AM fez parte dessa história, com o seu alcance, e nós vivemos esse tempo. O cheadinho do AM e assim por diante. Mas os tempos também vão evoluindo e as coisas também vão acontecendo mudanças. E agora, hoje, finalmente, depois de praticamente 10 anos de processos e assim por diante, nós hoje ligamos ou então migramos para a faixa do FM. E isso representa para o sudoeste do Paraná, para o Paraná, na verdade, também o fim de um capítulo do rádio na história do Brasil. É verdade, então essa mudança, o desligamento da rádio AM para dar espaço para a TV e assim por diante, a TV digital, agora no FM é um momento em que a gente busca uma identidade para dentro dessa frequência e dentro dessa categoria de transmissão de áudio para continuar fazendo o nosso trabalho. A cerimônia marca um novo tempo, agora na frequência modulada em 88,3 MHz. Lideranças falaram sobre a importância e significado da migração da rádio Selenauta para a FM. O grupo Selenauta está muito de parabéns, junto com a televisão, todos juntos. A gente cria daqui, a gente acompanhou toda essa evolução, desde o início, a TV Sido Oeste, AM, FM. E a gente sente muito orgulho, a gente é muito bairrista, a gente ama as coisas nossas aqui. E eu estou muito orgulhoso de fazer parte dessa virada de chave aqui. Tenho certeza que por muitos anos a gente vai viver de lado a lado. Eu lembro desde o início da sua fundação, com o saudoso Frei Policarpo, e os passos que foram dados para ir, na medida do possível, ampliando, promovendo, ganhando recursos e a comunidade participando, prestigiando, apoiando. E hoje estamos comemorando mais esse grande passo, a Rádio Mãe do Sudoeste, alcançando mais longe e com mais qualidade. A vice-prefeita de Pato Branco, Angela Paduan, participou do ato, lembrando que a Rádio Serenalta faz parte da história de vida dos patobranquenses. Hoje é um momento bem especial, é a solidificação, eu acredito, da rede como um todo, aumentando mais ainda a sua qualidade de transmissão, porque a qualidade na comunicação a gente sabe que já tem, e a gente sabe da tradição que toda rede tem, mas que agora vai também aumentar a sua abrangência. Então, os votos são de que sejam mais 70 anos de uma comunicação com toda a solidez e com toda a credibilidade que a rede traz, e que agora, numa frequência diferente, mas que é a população que vem a ganhar com isso, com uma informação de qualidade, com uma mídia, que traz aquilo que nós realmente precisamos, que são os fatos em si. Para Moraes Rodrigues, radialista que trabalhou na Rádio Serenalta por muitos anos, este novo momento de sua história foi construído pelo pioneirismo dos freis franciscanos. É uma satisfação imensa de ver como a coisa evoluiu, como se chegou a esse ponto, e há de se louvar o trabalho da equipe, principalmente do Frei, de sempre procurar o melhor. Isso foi uma característica de Frei Policarpo e Frei Nelson, que sempre quiseram o melhor para essa rádio. E não é comprar um microfone que eles chamavam de microfone de sorvete seco. Não, é comprar um melhor microfone, comprar um melhor equipamento. E está aqui hoje. E a qualidade disso significa, para mim, amor ao ouvinte. O ouvinte vai receber tudo isso em casa. A partir de agora, a Rádio Serenalta fica ainda há alguns dias no ar na frequência mil e dez, para então ser desligada definitivamente, deixando saudades. Mário Viapiana, do Departamento Técnico, explica como será o processo de migração. Todos os ouvintes, para os receptores que tiverem a sintonia automática, façam uma busca, ele vai entrar na própria memória do receptor, ou então naqueles que têm o radinho antigo, que sintonizem no DAIO 88,3. Para a próxima semana, haverá algumas novidades e surpresas para os ouvintes da agora, Selenalta FM. A gente vai, basicamente, continuar mantendo nossas pilastras da programação. Mas nós temos aí na parte, por exemplo, palavra amiga. Vai voltar a palavra do Frei Nelson, a voz do Frei Nelson. Todas as gravações aí que o Marangão guardou em todo esse tempo aí. Então, a voz do Frei Nelson, ela vai soar como alguém que vive com saudade esse tempo tão bonito e ela vai voltar a ecoar no nosso rádio. Nós temos também, na parte da tarde, a partir de segunda-feira, nós vamos visitar, o Juliano Mitruti vai visitar comunidades, casas. E onde estiver ligado um rádio na Selenalta FM 88,3, vai ganhar um prêmio ou um rádio, um bonito rádio personalizado aí da Rádio Selenalta de Comunicação. Selenalta FM, tecnologia nova, mas a mesma missão, transmitir paz e bem agora em 88,3 MHz.